Como vocês sabem, a sessão política do Guilherme Boulos começou ainda em 2020, quando ele se lançou pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Apesar de em 2018 o Boulos ter conseguido o pior resultado da história do PSOL em uma eleição para presidente da República, o pré-candidato ao governo de São Paulo em 2022 se reinventou para a eleição de 2020 e a gente viu o que aconteceu. Tanto o PSOL como o Guilherme Boulos ganharam bastante notoriedade no cenário nacional graças ao que aconteceu em São Paulo, quando o líder do MTST acabou indo para o segundo turno com o já falecido ex-prefeito agora, né, Bruno Covas. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque está tendo ali um desentendimento, os enrolos envolvendo ali tanto o PT quanto o PSOL, porque algumas exigências do PSOL, segundo lideranças do PT, seriam demais ali para que o PSOL acabasse apoiando o Lula para 2022 nas eleições presidenciáveis. Eu vou dar minha opinião aqui, evidentemente, para aqueles que dizem que eu não critico o PT, assista o vídeo todo que talvez você encontre a crítica aqui que eu vou fazer tanto ao Lula quanto ao PT, e vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui agora. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece, e se puder, comenta aqui o que você achou desse vídeo, dessa articulação política aí que está acontecendo envolvendo o PSOL e o PT, porque tem gerado aí, inclusive, alguns atritos de bastidores entre lideranças de um partido e do outro. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão do PSOL apoiar em 2022 o Lula para presidente da República e esse apoio do Boulos ser fundamental. O problema é que a gente sabe que apesar da ascensão política que o Guilherme Boulos teve em 2020, em especial por conta de se reinventar, de entender como é que utiliza as redes sociais, falar diretamente com o público jovem, ou até mesmo desconstruindo aquelas informações mentirosas que eram disseminadas em relação a ele em portais, em canais de TV, inclusive, e nas redes sociais, o Guilherme Boulos passou a ser, evidentemente, uma figura importante dentro do debate político da esquerda e dentro do próprio PSOL. Isso, evidentemente, gerou ali um certo desconforto por parte de lideranças da esquerda petista, já que a gente sabe que durante muito tempo se cogitou basicamente o antagonismo em São Paulo entre PT e PSDB e esse antagonismo foi rompido na eleição de 2020, quando no segundo turno a gente não teve o candidato do PT para a prefeitura da maior capital do nosso país e sim o candidato do PSOL, que foi o Guilherme Boulos. Que apesar de ter tido uma quantia financeira muito menor que o seu concorrente, o falecido Bruno Covas, para a eleição, conseguiu utilizar, evidentemente, uma corrente nas redes sociais de pessoas que acreditavam no seu trabalho para poder crescer e surpreendeu muita gente, inclusive, por causa do trabalho de 2020. O problema é que com essa ascensão de 2020, como eu já disse para vocês, o PT passou a dividir esse protagonismo da esquerda no estado de São Paulo com o PSOL e, em especial, com a figura do Guilherme Boulos. A gente chegou a ver, inclusive, ali que nos bastidores foi cogitado um apoio do Guilherme Boulos à candidatura do Haddad para governador com o vice do PSOL e, em contrapartida, o PT apoiaria o Guilherme Boulos em 2024 para a prefeitura de São Paulo e, em troca, o PT apoiaria ali o Guilherme Boulos para a prefeitura de São Paulo em 2024, mas, aparentemente, não estamos conseguindo encontrar ali um denominador comum entre essas lideranças políticas. E a gente vai explicar aqui o porquê e eu vou dizer o que é que eu discordo do PT e o que é que eu concordo com o Guilherme Boulos. Segundo lideranças políticas mais antigas do PT, o Guilherme Boulos estaria fazendo aí exigências discrepantes ali pelo tamanho que, em tese, ele teria e o PSOL teria em troca do apoio à candidatura do ex-presidente Lula para 2022 pelo PT. Uma das negociações que estariam acontecendo, segundo pessoas ligadas ao bastidor dessa negociação, é que, em contrapartida, o PT abriria a mão da candidatura do governo de São Paulo, na figura hoje do pré-candidato Guilherme Haddad, para apoiar o Guilherme Boulos como candidato da esquerda pelo PSOL para 2022. O problema é que o que essas lideranças mais antigas têm dito é que o que o Guilherme Boulos e o PSOL estão pedindo é muito em torno do que pode ser devolvido, evidentemente, em apoio ao Lula, porque, segundo essas lideranças, o PSOL traria ali um apoio de aproximadamente 1% só para a eleição do Lula em 2022, e isso, evidentemente, seria muito pouco para que o PT abrisse mão da candidatura em São Paulo para 2022 e colocasse ali o Guilherme Boulos como sendo candidato da esquerda pelo PSOL. Algumas pesquisas, inclusive, hoje já colocam ali o Fernando Haddad em primeiro ou segundo lugar contra o Alckmin, e o Boulos aparece sempre ali em terceiro ou quarto lugar. Carlito, qual que é a sua opinião sobre essas alianças? Eu tenho de concordar em relação ao PT de que, sim, é muito pedir ali para poder o PSOL apoiar o PT, o PT ter de abrir mão da candidatura do governo do Estado de São Paulo para o PSOL e para o Guilherme Boulos. E por que é que eu acho que, nesse sentido, está correto aí esse diálogo entre PT e PSOL? Porque, realmente, a nível nacional, o retorno em votos para o PT seria muito pequeno. Mas, em contrapartida, a gente sabe que o Lula precisa de pouquinho aí ainda para, evidentemente, dentro da margem de erro, poder levar a eleição no primeiro turno. Sobre a questão do Estado de São Paulo, eu acredito que essa negociação, que, inclusive, é uma das que eu apoio, de que o Guilherme Boulos abriria mão da candidatura para poder o PSOL indicar o nome para o Guilherme Haddad como vice, e, em 2024, o PT não indicaria candidatos à eleição como, pelo menos, cabeça de chapa e apoiaria o nome do Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo, é o mais viável. A gente precisa lembrar, evidentemente, que a bancada de esquerda precisa crescer dentro do Congresso Nacional. E muita gente da esquerda vê no Guilherme Boulos uma figura de renovação. Por conta disso, caso o pré-presidenciável, o pré-candidato a governo do Estado de São Paulo acaba decidindo não concorrer a um cargo majoritário, e sim concorrer a um cargo proporcional. Ele pode contribuir, evidentemente, muito mais com o debate político, pode acabar entrando no Congresso Nacional para poder colocar em volta alguns projetos importantes, aumentar a bancada também da esquerda, e isso é um debate que eu já tenho falado aqui, em especial à esquerda do PSOL, e dar mais visibilidade ao próprio partido. Em contrapartida, aceitar e exigir o apoio do PT para 2024. O problema, segundo informações que eu tenho de bastidores aqui, é que o Lula não estaria disposto a se comprometer em 2024 com a tirada da candidatura do candidato do PT para apoiar o nome do candidato do PSOL, que em tese seria o Guilherme Boulos. O que essa velha guarda do PT tem criticado em relação ao Guilherme Boulos é que em tese ele estaria obcecado para ocupar um cargo majoritário, e que inclusive seria, segundo esses indivíduos, uma audácia muito grande do Guilherme Boulos concorrer em 2018 à presidência, em 2020 a Prefeitura de São Paulo, em 2022 ao governo do Estado, que seria muita audácia concorrer a três cargos tão importantes sem um período de tempo tão curto, em quatro anos. Eu discordo dessa fala aí, evidentemente, do PT. Discordo também de o Lula não querer endossar, pelo menos a informação que eu tenho, o apoio para o Guilherme Boulos em 2022. Porque eu até concordo na possibilidade de o PSOL abrir mão da candidatura em São Paulo para o governo, mas para indicar o vice, que o PT também não endossou, pelo menos a informação que eu tenho, não garantiu essa indicação. E em contrapartida, o Lula também tem sim de afirmar ali que apoia o Guilherme Boulos como pré-candidato para 2024. E eu, sendo o Guilherme Boulos, me lançaria candidato a deputado federal. E essa velha guarda do PT disse que foi um absurdo o Guilherme Boulos já se lançar como pré-candidato a governo do estado de São Paulo, que isso teve de fazer com que o PT também antecipasse a pré-candidatura do Haddad, que isso era ruim para o debate público. E, na verdade, não. Isso é uma estratégia do Guilherme Boulos. Ele está certo, ele tem de, nesse momento, sim, tentar barganhar alguma coisa. Porque ele teve muito voto em 2020. Apesar do PT alegar aí que é só 1% que o PSOL poderia levar para o Lula em 2022 com esse apoio, o que aconteceu em São Paulo em 2020 não pode ser apagado. O Guilherme Boulos e o PSOL viraram figuras e agremiação, no caso, especificamente do PSOL, importantes no debate da esquerda e não dá para apagar isso. É evidente também que a figura do ex-presidente Lula, a figura do PT também é muito forte ainda. Mas eu acho que, sim, o PT teria de dar um passo atrás para poder negociar com o Guilherme Boulos. Só para que fique bem claro aqui o que é que eu apoio dessa negociação e o que é que eu critico. Eu apoio a iniciativa do PT em querer que o PSOL apoie o nome do Haddad, porque nesse momento é o nome que lidera as pesquisas, mas também eu não aceito a omissão do PT em não querer se comprometer em colocar como vice-candidato o candidato do PSOL para o governo do Estado e também não querer se comprometer em não lançar a candidata à Prefeitura de São Paulo em 2024 e apoiar o nome do Guilherme Boulos. Isso é egoísmo por parte do PT. E é aí que muitas pessoas não entendem o porquê que o Guilherme Boulos lançou tão antecipadamente o seu nome como pré-candidato ao governo de São Paulo junto com o PSOL para justamente dar essa pressão no PT. Porque a gente sabe que em vários estados brasileiros como em São Paulo mesmo, na capital, a gente sabe que o PT poderia ter aberto mão da candidatura ali do Gilma Tato, ridicularizou o Gilma Tato de certo modo e quando eu falo ridicularizou não por causa da quantidade de votos, mas fez o cara ser candidato. E ali nas vésperas da eleição, tanto o ex-presidente Lula quanto a presidente do partido do PT, a Gleisi Hoffmann teriam se reunido com o Gilma Tato para tentar convencê-lo a tirar a candidatura na semana da eleição. Falta de respeito, inclusive, com o próprio candidato do partido. Então eu acho que a gente precisa dessa reformulação na política, mas eu acho que o PT tem sim de abrir mão de algumas coisas. Eu concordo com relação ao nome do Fernando Haddad, que na pesquisa, inclusive, é o que tem uma melhor performance, que ali bate mais próximo com o Geraldo Alckmin, que tem tido, inclusive, destaque em algumas pesquisas ali, chegando até a aparecer em primeiro lugar em algumas pesquisas. O Boulos está caindo ali, já chegou a figurar em primeiro e segundo em algumas pesquisas. Hoje figura em quarto, em outras em terceiro. Mas eu acho que o apoio pelo apoio, meramente, não é algo salutar, não. Eu acho que o PT teria sim de abrir mão da candidatura de 2024 para apoiar o Guilherme Boulos ou o candidato do PSOL. Deveria sim colocar o candidato do PSOL como vice, porque o PSOL performou bem em 2020 em São Paulo na eleição municipal, apesar de eu saber, sim, que o interior é diferente, que existe ainda uma população que vota em massa no PSDB. Mas a gente precisa lembrar que algumas figuras importantes do PSDB, como o Serra, não estarão, evidentemente, no debate de 2022 por causa de problemas de saúde. E a gente sabe que o Geraldo Alckmin está de saída do partido para ir para o PSDB. Carlito, o que é que você quer como cenário para 2022? O meu cenário para 2022 em São Paulo seria o seguinte, o Haddad como candidato a governo com o vice do PSOL, e eu tenho um nome, inclusive, do vice já, que eu posso dar mais à frente para vocês em outro vice, o Guilherme Boulos sendo candidato a deputado federal, pegando experiência no legislativo, calando a boca de todo mundo que diz que é muita pretensão dele querer ser candidato a presidente, a prefeito, a governador, sem nem ter passado por nenhuma das casas legislativas, nem a municipal, nem a estadual, nem o Congresso Nacional. levaria também uma bancada de esquerda maior para o Congresso Nacional, aumentaria a bancada do próprio PSOL também, e ganharia mais experiência para 2024, quando, na minha opinião, o PT deveria apoiar a candidatura do Guilherme Boulos como cabeça de chapa, e dependendo da negociação poderia até indicar sim o vice nessa chapa. Mas apoiar o PT em troca de tudo, como está sendo cogitado ali por parte, inclusive, da velha guarda, eu discordo, mas apoio a questão do Guilherme Boulos abrir mão da candidatura a governo de São Paulo em 2022. Como eu disse para vocês, não porque eu ache que o Guilherme Boulos não está pronto ou algo do tipo, mas eu acho que estrategicamente, falando para o Guilherme Boulos, que ainda é muito jovem, tem uma carreira política enorme, ele precisa ganhar, evidentemente, mais destaque, porque se ele estiver lá no Congresso Nacional, ele pode aprovar projetos, ele pode apresentar projetos, ele pode ampliar, evidentemente, o debate político no cenário nacional. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Guilherme Boulos, não é novidade para ninguém, não acho que ele foi antecipado demais, foi estratégico, eu bato palmas para ele, boto uma pressão em cima do PT, e agora vamos ver se o Lula se compromete, porque não adianta ficar pulando, pulando, pulando também, Lula, porque chega uma hora, meu amigo, que não dá para ficar calado em tudo, não. eu acho que vocês deveriam se manifestar o quanto antes em relação ao Guilherme Boulos, tá bom? Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, ah, antes de encerrar, existe a possibilidade de se não fizer um arranjo ali entre o PT e o PSOL, que o PSOL acabe lançando-se candidato à presidência da República, e que esse candidato em tese seria o Glauber Braga. Vamos ver, né? Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, e como eu sempre digo no final do vídeo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.